Nada melhor do que aproveitar as férias viajando pelo mundo, por isso dessa vez eu resolvi fazer uma gracinha, coloquei a minha câmera na mala e trouxe vocês do Mosaico para conhecer Londres no Reino Unido. Dois mil anos de história e a energia de uma capital jovem. Um dos maiores centros financeiros do mundo e uma das cidades mais povoadas da Europa, com quase 8 milhões de habitantes. A versatilidade de Londres está explícita na moda, na música e na rica culinária. Uma Babel vem no centro do planeta. Por aqui, quase 200 línguas são faladas. É também o centro das artes. A maioria dos museus tem entrada gratuita. Que tal visitar o Museu Britânico, um dos mais antigos do mundo? Milhares de quilômetros e um oceano separam o Brasil da Inglaterra. Mas, apesar da distância, aqui na capital britânica, uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, o Brasil está por toda parte. São bares, restaurantes e até jornais e revistas especializadas, escritas, é claro, em português. E aqui na Oxford Street, uma das mais movimentadas áreas de Londres, olha só o que eu encontrei. Tem mais brasileiro aqui, com certeza. Trabalhar num lugar pra brasileiro. Não é muito chato, não. Sai do Brasil e vem pra cá. É um trabalho, esse cheirinho de pão de queijo todo dia, uma feijoadinha. Eu passo um trabalho que tu não faz ideia. Já tô aqui há seis anos e não me arrependo. Claro que a saudade fala mais alto, né? E eu vou voltar. A gente começou a fazer feijoada e o negócio começou a virar um sucesso. A gente foi aumentando cada app, aumentando, aumentando. E foi vindo cada vez mais gente, mais gente, mais gente. E o negócio virou um sucesso, assim. Foi um estouro. Em um ano a gente já tinha dois restaurantes. Como é que você consegue os ingredientes da muqueca, o azeite de dendê, enfim, os temperos? Por ter muito jamaicano, a cozinha africana, a gente arruma os ingredientes aqui. Porque o azeite de dendê, que é o palm oil aqui, a gente encontra pelos jamaicanos trazerem. Perfeito, eu tô no Brasil. Por que você saiu de lá e resolveu vir pra cá? Por vários motivos, na verdade. Principalmente pela nova experiência, pela língua, pelas oportunidades, pelas academias que existem aqui. Realmente é um desafio. Vale a pena deixar a casa, deixar o país, os amigos pra morar aqui? Olha, eu penso assim, tudo é válido. Desde que seja pro teu bem, pra você crescer como pessoa. Eu acho que vale a pena, assim. Quando o brasileiro deixa o seu país, o que faz mais falta? A cara já é. O sol. Aquele marzinho catarinense. Eu sinto falta das coisas, até que eu não gostava. E olha só, já encontrei um telespectador do Mosaico aqui, curtindo Londres de férias ou tá estudando? Não, tô estudando aqui. Já tem quanto tempo? Tô há quatro meses. O brasileiro que mora em Londres tem muita opção pra matar a saudade, assim, da nossa cultura? Tem uma comunidade brasileira muito grande, mais de 150 mil brasileiros. Então você sempre tem uma opção de um bar, de um restaurante. A comida é fácil, brasileiro, de achar. É ótimo. Eu me sinto no Brasil muitas vezes. Minha mulher e eu viram e mexem em casa, a gente faz o arroz e feijão, entendeu? Então tudo isso ajuda a lidar com a distância. Todo ano a gente vai pra repor a, o que se diz, a energia brasileira, que é só o Brasil que dá pra gente. Frio? E nada. Por aqui, basta o sol aparecer pro Parque Vira Praia. Pois é, Timboa, se você procurar, você encontra muito mais brasileiro por aqui. Aliás, me disseram que tinha até uma igreja onde a missa era celebrada em português, só pra você imaginar. Mas essa vai ficar pra próxima, porque afinal de contas eu tô de férias e eu quero mais curtir essa vista. Eu deixo vocês com as imagens de Londres. Faço. 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 Faço.